Curso técnico em agropecuário oferecido pela Unesp em parceria com o Centro Paula Souza, capacita jovens e adultos. A demanda partiu de integrantes de movimentos sociais ligados ao campo. Ao mesmo tempo em que cursam o ensino médio, eles aprendem a trabalhar o solo e a variar a produção. A gente também conversa com a professora Vera Capelini, coordenadora do curso de pós-graduação em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, oferecido no campus em Bauru. Ele está com o processo de seleção de novos integrantes aberto. É quarta-feira, 27 de março, e o Unesp Notícias começa agora. Boa noite. A gente abre esta edição com um curso inédito oferecido pela Unesp em parceria com o Centro Paula Souza. Criado a partir de demandas de movimentos sociais ligados ao campo, ele é destinado a jovens e adultos de diferentes regiões do país que buscam aperfeiçoamento técnico em agropecuária, ao mesmo tempo em que cursam o ensino médio. Nem o sol forte e o trabalho pesado no campo diminuem a disposição da turma. Como bons alunos, ouvem atentamente as informações passadas por quem conhece do ramo. Bom, primeiramente a gente vai plantar as ervas medicinais, né? Aí depois, em seguida, vem os companheiros com o chucho, né? Fazendo de 30 em 30 centímetros do alface. Depois, seguem as dicas do professor. A ideia é que neste espaço em forma de mandala, plantem uma grande variedade de espécies, como hortaliças, árvores frutíferas e plantas medicinais. Cada uma vai contribuir com nutrientes diferentes para o solo, que é coberto com capim para manter a umidade. E como aqui se seguem os princípios da agroecologia, tudo é regado com biofertilizante, que os próprios alunos aprenderam a produzir. Para mim é um sonho realizado, né? Porque eu sempre sonhei em fazer um estudo médio, mas que fosse realmente gratificante, com algo que eu gostaria realmente de fazer, né? E a oportunidade, não tem problema, que chegou com 51 anos, depois de 36 anos fora de uma sala de aula, mas eu ganhei na loteria. Membro do acampamento Marielle Vive, em Valinhos, Júlia está entre os 50 estudantes do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio, realizado no assentamento Rosa Luxemburgo, em Agudos. As aulas são oferecidas pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília, em parceria com o Centro Paula Souza. O financiamento vem do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Assim como a Júlia, todos aqui são oriundos de movimentos sociais do campo, quilombolas ou pequenos agricultores de vários estados. É o caso do Iago, que nasceu no Espírito Santo e hoje é assentado na Bahia. Aos 19 anos, veio em busca de conhecimento para dividir depois com a comunidade. Na nossa região, por exemplo, a gente tem essa dificuldade de recurso. Por exemplo, a gente pegou um solo de terra muito degradado, que era a terra que era pisada de boi há muitos anos. E a gente sofre, a gente não tem aquele recurso. O governo, por exemplo, nesse governo de hoje, a gente não está aderindo recurso para a gente estar avançando a nossa produção. A gente fica ali na terra trabalhando com o máximo que a gente tem de força para produzir. Mas é muito difícil, por causa que a gente não tem crédito, não tem nada por enquanto. Aprender a tirar o sustento da terra sem agredir o meio ambiente também era um sonho da Rafaela. Moradora de Eldorado, em São Paulo, ela até fez curso técnico em administração, mas queria mesmo se tornar uma mulher do campo. Com um aprendizado que adquirir, pretende convencer o pai, pequeno produtor rural, a deixar de vez a agricultura convencional e os agrotóxicos. Eu vou levar o conhecimento que eu tive aqui, né, de biofertilizante, essas coisas. Aprendi também o que o convencional prejudica muito, traz câncer, essas coisas. E se Deus quiser, vou convencer eles. Depois de uma manhã cansativa de prática, pausa para o almoço. Mas, assim como lá no campo, aqui todos colaboram. Enquanto uns lavam a louça, outros limpam as áreas comuns do alojamento. E no intervalo antes da retomada das atividades da tarde, sobra tempo para lavar as roupas ou ainda adquirir mais informação pelos livros. O André confessa que dividir o quarto com outros colegas requer paciência e organização. Na porta de entrada de trás, tem uma regrinha que a gente fez, que é para a gente socializar, né. Só que, assim, é meio complicado a convivência. Cada um tem suas dificuldades, suas divergências, mas a gente vai levando. Depois da pausa, aos poucos, eles vão chegando à sala de aula. É aqui, neste antigo heliporto da fazenda, transformado num espaço educativo, que os estudantes fazem as disciplinas básicas do ensino médio. Hoje, a aula é de geografia, ministrada por esta doutoranda da Unesp, a peruana Lisbeth. A gente está falando da geografia, porém a gente tem que percorrer por nossa realidade mesmo, daqui do campo, a própria realidade das famílias, né. Mas sem deixar de lado também os conhecimentos básicos que a gente precisa saber, né, da vida, de onde a gente vive, saber sobre as águas, sobre as temperaturas, né, sobre o solo. Então a gente faz, sim, um diálogo assim para saber onde a gente está localizado também, né. Durante três anos, eles vão ter aulas com professores convidados, como a Lisbeth, e também com docentes da Unesp. Mas não vão ficar todo esse tempo morando no assentamento, como explica o Henrique, um dos idealizadores do curso. Para cursos rurais, o ideal é dividir em tempo escola, tempo comunidade, para atender os ciclos da natureza, né. Eles não podem abandonar os assentamentos. Então a nossa opção, eles ficam aqui 40 dias, em aula, atividades práticas, atividades teóricas, daí tem atividades culturais, etc, etc. Eles voltam para as comunidades, lá eles vão ter inúmeras atividades também, nós passamos exercícios, práticas, etc, para eles fazerem lá, e depois eles voltam para cá. Para a coordenadora pedagógica do curso, a parceria com a Unesp e o Centro Paula Souza só fortalece o movimento de luta pela terra. Afinal, os alunos recebem capacitação certificada e ainda contribuem para disseminar o conhecimento Brasil afora. A gente trabalha dentro de uma pedagogia, né, a gente fala pedagogia do movimento, mas na verdade é uma pedagogia que vem baseada também em Paulo Freire, Macarenco, Pistrack, é da onde a gente também tira um processo de formação pedagógica, né, porque assim, nós falamos que o movimento sempre está em movimento. Então esse processo de estar sempre em movimento é onde a gente organiza os nossos cursos, né, a partir disso, que todos eles tenham que ao mesmo tempo estar se formando e ajudando a formar os próximos, né. É exatamente esse o maior sonho do Sullivan. Esse curso está sendo muito bom, né, são várias realidades. O conhecimento da agroecologia que traz muita coisa da ancestralidade, né, do resgate, que essa monocultura que a gente vem estudando, ela vem vivenciando. Então a gente tem outro conhecimento, né, adubos naturais, né, é uma forma de conhecimento, de passar adiante, é produzir nossa comida, uma comida mais saudável, né. O Núcleo Ciência pela Infância está com inscrições abertas para um programa de auxílio a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. São 60 vagas para pessoas interessadas em receber uma formação em metodologias inovadoras com foco no desenvolvimento de soluções capazes de transformar a realidade dessas famílias. Podem se candidatar, então, pesquisadores, gestores de políticas públicas e de organizações da sociedade civil. Ao final do programa, quatro projetos vão ser selecionados para receber um aporte de R$ 150 mil para que sejam implementados. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março no site do Núcleo. Já os professores e alunos da Rede Estadual de Ensino podem se inscrever na Olimpíada de Língua Portuguesa. Podem participar estudantes do quinto ano do Ensino Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio. O tema desta edição é o lugar onde vivo. Os alunos vão poder inscrever trabalhos em cinco categorias de acordo com a etapa de ensino. São elas poema, memórias literárias, crônica, documentário e artigo de opinião. Durante a preparação, os professores devem realizar oficinas de leitura e escrita com todos os participantes e os alunos precisam elaborar um diário contando as experiências durante esse percurso. O regulamento completo da Olimpíada está disponível online e as inscrições vão até o dia 30 de abril e são de graça. A pós-graduação em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva da Unesp em Bauru está com inscrições abertas para uma nova turma. O repórter Otávio Frabeti conversou com a coordenadora do curso, a professora Vera Capellini, e ela explica o perfil do programa e também como vai ocorrer essa seleção. Capacitar professores e profissionais de educação para que possam garantir uma escola acessível a todos. Esse é o objetivo do curso de especialização oferecido pela Unesp em Bauru. A professora Vera Capellini está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Professora, o Censo Escolar Brasileiro registrou, no ano passado, uma média de 1 milhão e 200 mil matrículas de alunos na educação especial. E mais de 90% dessas matrículas eram para classes regulares. Esse número, essa quantia, mostra a importância de ter professores, profissionais, educadores, no geral, preparados, no caso, para poder atuar em um ambiente escolar inclusivo? Sem dúvida. Esse número mostra que o país que adotou, em 2008, a política de educação especial numa perspectiva de educação inclusiva, atingiu um dos seus objetivos, que é garantir o acesso. Então, sem sombra de dúvida, ampliou-se muito. Porém, tanto professores, quanto diferentes profissionais que compõem essa equipe multiprofissional, é fundamental que estejam bem formados para poder garantir, para além do acesso, a aprendizagem e pleno desenvolvimento de todos esses alunos. Até porque muitos desses profissionais que estão nessas escolas regulares, não tiveram na sua formação inicial, esta formação sobre educação especial numa perspectiva da educação inclusiva. Então, é fundamental. Falando um pouquinho do perfil dessa especialização oferecida aqui pela Unesp, como que ela pode contribuir com todo esse cenário, com essa preparação desses educadores? Sim, a gente acredita que ela pode contribuir porque, primeiro, a equipe que pensou, planejou a especialização são diferentes professores, pesquisadores da área da educação especial. Então, que tem aí uma expertise de anos que vem trabalhando, pesquisando, desenvolvendo projetos nessa área. E também, nós realizamos, de 2014 a 2016, seis cursos de especialização, mas com foco específico, um convênio com a rede estadual de ensino. Então, não tinham outros profissionais. E muitos prefeitos, secretarias de educação, fizeram o pedido, mas aquele, como era um convênio com o governo de estado, foi específico para eles. Fizemos, depois, em parceria com a Secretaria Municipal de São Paulo, um outro específico para os profissionais de São Paulo. Então, agora, nós consideramos que é o momento de abrir para as diferentes prefeituras, secretarias e outras pessoas do interior. Então, a gente considera que essa especialização, ela pode contribuir porque, num formato de 600, mais de 600 horas, esses profissionais que têm a iniciativa ou o desejo de cursar, podem, independente de ter um convênio firmado com a prefeitura. Falando um pouquinho do perfil dessa especialização, para quem que ela é voltada? Isso, ela é voltada para professores da educação infantil ao ensino superior. Hoje, a gente já tem alunos, inclusive, no ensino superior. Então, quaisquer professor em qualquer modalidade ou nível de ensino. Então, professores, por exemplo, que trabalham no SENAI, que tem uma especificidade aí de formar profissionais na área técnica. Muitas vezes já tem alunos chegando lá também, que é público-alvo da educação especial. Então, para professores de todos os níveis de ensino e todas as modalidades. E também para outros profissionais, quais sejam psicólogos, fonos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras. Por quê? Porque esses alunos, na sua preocupação escolar, é foco na escola. Mas, quando a gente pensa num diagnóstico, não é professor que dá diagnóstico, é equipe multidisciplinar. E o trabalho, ele vai ser, sem dúvida, vai ser mais eficaz se ele for um trabalho em equipe multidisciplinar. O curso vai ser feito na modalidade semipresencial. Parte das atividades serão feitas à distância. Há vantagens nesse método? Sim. Embora para algumas pessoas a questão da EAD tem reticências, sem dúvida, como coordenadora do curso, para mim, não há, e nem pela nossa equipe. E ela apresenta vantagens, não só no aspecto de custo, quanto de tempo. Então, a gente não abre mão do contato presencial desses futuros professores especializados e profissionais especializados, que é quando ele vem para cá, na Unesp, de sexta à noite e sábado o dia todo. Porém, ele vai ter muitas atividades de natureza, como, por exemplo, leitura de um texto e discutir o texto num fórum, exibição de um vídeo, que ele pode fazer no momento que ele considerar mais oportuno. Ele não tem a necessidade de estar aqui todas as semanas. Então, quando a gente fala na vantagem, uma delas até de custo. Pensou um professor que é da região, vir toda semana, e diferente dele não precisar vir toda semana. Então, eu vejo como uma ferramenta importantíssima essa perspectiva de contribuir com a formação numa perspectiva híbrida. Vindo aqui, discutindo e trabalhando aqui, em contato com o pesquisador, com o professor da área, mas também de ter oportunidade de trabalhar num ambiente virtual de aprendizagem. Quando a gente fala em um ambiente escolar inclusivo, nessa preparação dos profissionais, quais os principais desafios que vocês conseguem enxergar hoje? Sim, o primeiro deles é uma visão que muitos docentes têm num modelo de ensino homogêneo. Hoje, as escolas, sobretudo nessa perspectiva, as salas se constituem heterogêneas. Então, um desafio, como trabalhar com a heterogeneidade dos alunos. E eu já diria como dica, e quem vier fazer o curso vai poder aprender. Não é possível ensinar todo mundo da mesma forma, na mesma hora, com os mesmos recursos, com os mesmos procedimentos. Então, há que se pensar em procedimentos diferentes. Então, esse é um desafio. Um outro é que, num futuro, a gente idealiza uma escola numa perspectiva do desenho universal. Seja o desenho arquitetônico, o desenho didático. Uma escola que atende a todos, considerando a singularidade de cada um. Mas hoje, isso ainda é muito difícil. Então, há que se pensar em algumas adaptações curriculares, neste momento que a escola ainda não está, de fato, inclusiva, para favorecer o desenvolvimento dos alunos. Então, é um outro desafio. Então, professores, por exemplo, de geografia, de física, de química, organizando no seu procedimento didático, uma adaptação curricular. Falando um pouquinho agora do serviço, do curso de especialização, como que vão funcionar as inscrições, o tempo de duração do curso? Isso. Então, eu até sugiro que quem tem interesse, que faça logo a sua inscrição. Por quê? Não podemos garantir vagas para todos. As vagas são limitadas. Então, há um procedimento no edital inicial, que é de inscrições. Depois, a partir das inscrições, haverá critérios de seleções. Todos eles estão descritos no edital. Aí, nós publicaremos os que foram contemplados para depois confirmar a matrícula. E como ele é aberto para Bauru e toda a região, então é importante que se faça a inscrição. Aguarde depois o período que serão analisadas para poder fazer o processo seletivo. Muito bem. Deixa eu dar um recado aqui para os interessados. Se você quiser qualquer informação, se você quiser acessar o edital completo, é só acessar o site que aparece aí embaixo na sua tela. Se preferir, basta ligar para o telefone 14-3281-6038. O ramal é o 6946. Professora, superobrigado por esse bate-papo. Sejam todos bem-vindos na nossa especialização. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. O Nesp Notícias está chegando ao fim aqui na TV, mas você pode rever as reportagens deste, de outras edições e também novidades da nossa programação no canal da TV Unesp no YouTube. Eu te espero aqui amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho